Tempos de lua minguante E o boi barroso sangrava Onde a xerenga passeava De pronto o couro estaqueado Logo o carnal que virado Pra ser curtido no tempo Iria passear no vento Pra curar um abichado E assim surgiu o romance Partindo dos costilhar Quando o talho circular Vez logo brotar os tempos Que a arte e o ensinamento Sujeitaram esse campeiro Renominado guasqueiro Na trança do sentimento Braça por braça surgiam Nos quatro tentos do laço Renunciando os estiraços Nalgum fundão de coxia Que após largar as rodilhas Ia atravessar por Pachola O laço cê vai com a argola Pra esticar na presilha O laço cê vai com a argola Por isso virou romance O couro que é detalhado Pra ficar emparelhar o brinco Com a descarneadeira Tornando a trança parelha Os quatro tentos distintos Que julgam ser um instinto Serrar debaixo da orelha Então passeiam no campo Dois pares de couro forte Que creio encontraram a sorte Unidos na mesma trança E quem maneja a confiança Faz laço beber orvalho Pra depois correr o talho No armadão da lembrança Braça por braça surgiam Nos quatro tentos do laço Renunciando os estiraços Nalgum fundão de coxia Que após largar as rodilhas Ia atravessar por Pachola O laço cê vai com a argola Pra esticar na presilha O laço cê vai com a argola Pra esticar na presilha